Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silvieira e sejam bem-vindos a mais um áudiotutorial. Hoje vamos falar do jogo Pinball Party Pack. Uma expansão para o jogo ESP Pinball Extreme é a primeira expansão que eu vejo para áudio ao jogo. Isto era muito comum nos jogos do Commodore Amiga, em que existia o Kick-Off 2. Depois vinha também as suas expansões com o Kick-Off 2 Final Whistle ou Return to Europe. Ou seja, o mesmo jogo tinha realmente outras versões em que a jogabilidade era muito similar, mas trazia algumas novidades nessas expansões. Sim, o pessoal da Dragonis Entertainment pegou também nessas tais dicas desses antigos jogos do Commodore Amiga e fizeram também uma expansão para o ESP Pinball Extreme, que se chama então Pinball Party Pack. Party Pack, quer dizer, é uma expansão que acrescenta 3 mesas mais às 6 existentes do ESP Pinball Extreme. As teclas de jogo são exatamente as mesmas, os sons dos flippers, bumpers e por aí fora são também exatamente os mesmos. Realmente o que muda é só o tema das mesas e pronto. Vamos então, sem mais demora, passar para as mesas novas. O que é que nós temos então de novidade? Em termos de instalação, pessoal, não tem nada a saber. É uma instalação comum de qualquer jogo. A única diferença é que nós, para jogarmos o Pinball Party Pack, temos que ter, obrigatoriamente, instalado o ESP Pinball Extreme. Sim, porque ele aproveita toda a base do ESP Pinball Extreme. É uma expansão, como falei. Temos que ter instalados antes, neste caso previamente, o ESP Pinball Extreme. Depois de instalarmos o Pinball Party Pack, as mesas onde ficam, ficam justamente onde ficam as restantes 6 mesas do ESP Pinball Extreme. Vamos então mostrar as mesas que neste momento eu tenho desbloqueadas. Tenho a Alien, que vocês se lembram, fazia parte do ESP Pinball Extreme. Tenho esta aqui, chamada Dynaman, The Revenge of Chakra. É uma das mesas novas, ou seja, uma das mesas do Pinball Party Pack. Party Pack. Esta Home Run já existia antes, no Extreme. A Marlin's Laboratory também já existia no Extreme. Esta é mais uma mesa nova. Old Man Stanley's House. A Pinball Extreme era a tal do circo, que já pertencia à Pinball Extreme. A Sideworks também pertencia à Pinball Extreme. Tango Golf 1, neste caso é a Top Gun. Esta mesa também já pertencia à Pinball Extreme. E a Extreme Wild West é mais uma novidade do Pinball Party Pack. Portanto, temos aqui três mesas novas. Quais são? É Dynaman, The Revenge of Chakra. É Old Man Stanley's House. E é esta última, Extreme Wild West. Então, sem mais demora, vamos entrar na Dynaman. Eu não vou falar muito nos menus, nem nada aqui. Pessoal, como vos disse, é uma expansão para o ESP Pinball Extreme. Se vocês tiverem dúvidas no funcionamento de menus e na disposição dos mesmos e nas teclas de jogo, vocês vão ver, vejam o audio tutorial do ESP Pinball Extreme, que também está aqui no nosso canal. E pronto, já sabem que o funcionamento da mesa é exatamente o mesmo e as teclas de jogo são exatamente as mesmas. Portanto, eu vou-me só centralizar no jogo e sim, nas mesas novas, vai lá. Já entrei então aqui na Dynaman. Eu leio o Dynaman, só que eu leio o Dynaman. O D-Y, pelos vistos, é um O, é Dynaman. Vamos aos sons do jogo. E antes de falar dos... Antes de falar dos sons do jogo, eu vou fazer a introdução deste Dynaman, The Revenge of Chakra. Nós já fizemos o audio tutorial, se vocês ainda não viram, também aconselho vocês a virem, o audio tutorial do jogo Dynaman. O Dynaman é um jogo criado também pela Draconis Entertainment, muito similar ao Pac-Man. Nós temos que ir comendo uns eletrões, em vez de ter uns pontinhos, tornam-se uns eletrões. Nós, em vez de termos aquela bolazinha que é o Pac-Man, nós somos uma mistura de um dínamo que foi energizada, já não me lembro com o que é, e ganhou vida. E esse dínamo vai comendo esses eletrões, que somos nós, não é? Mas temos uns inimigos chamados os irmãos Stark. Irmãos Stark ou irmãos Faísca, em português, que vão tentando, digamos, eliminar o nosso Dynaman, na mesma forma que os fantasmas tentam eliminar o Pac-Man nas mesas do jogo Pac-Man. É um jogo muito interessante, diga-se passagem, e eu aconselho para quem ainda não viu esse audio tutorial, ver o audio tutorial do Dynaman, para vocês entenderem melhor a dinâmica de jogo desta mesa. Uma vez que esta mesa, Dynaman The Revenge of Chakra, é claramente inspirada nesse jogo Dynaman. Quais as diferenças entre o Dynaman e o Pac-Man? A diferença não é muita, como falei. Em vez de serem fantasmas, são os irmãos Faísca, que andam atrás de nós para nos eliminar. Em vez de comermos um Power ou uma fruta, para depois, não sei se é um Power, acho que é um Power, para depois ir atrás dos fantasmas e eliminar os fantasmas, no Dynaman nós energizámonos, digamos, num capacitador, e depois estarmos energizados, digamos, que os Faísca se nos tocarem é que são eliminados, da mesma forma dos fantasmas, não é? A grande diferença do Pac-Man para o Dynaman, para este Dynaman, é uma novidade, é que os fantasmas, no Pac-Man, que aqui são os irmãos Faísca, neste caso os irmãos Faísca, vão danificando setores do nosso tabuleiro. E o que é que acontece? Nós se caímos nesse setor, perdemos uma vida. Então o que é que nós temos que fazer para não perder uma vida ao que é no setor? Temos que conseguir achar bovines, em inglês chama-se Coil. As bovines, se nós passarmos por cima de um setor danificado, as bovines reparam o setor e nós não perdemos uma vida. Então qual é o segredo deste jogo, do Dynaman, quer no Dynaman jogo, quer no Dynaman mesa de pinball, é nós termos sempre uma bovine e estarmos sempre energizados. Porque se nós tivermos sempre energizados e tivermos sempre uma bovine, nunca perdemos uma vida e aqui nesta mesa nunca perdemos uma bola. Vamos então conhecer os sons do jogo. E Repair Circuit Este som é quando nós reparamos um circuito estragado. Ou seja, para fazermos isto temos que obrigatoriamente ter uma bovine, ou uma coil, como queiram chamar. Eat Electron Este barulho é quando nós comemos um eletrón, ou seja, um pontinho no Pac-Man e que vale ao mesmo. Eu não vou falar mais de Pac-Man, uma vez que vou ter por mudado efetivo que vocês já viram um audio tutorial do Dynaman e vamos falar na linguagem do Dynaman. Então este som aqui é quando se come um eletrón. Este som é quando nós estamos com o nosso flipper a escanalizar, digamos, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda e quando ouvimos este barulho é sinal que tem ali eletróns para serem comidos. Scan Switch Este é o som do interruptor. Já vou explicando. Na mesa tem vários eletróns para comer, mas isso é o menos importante. Numa fase inicial tem cinco sons destes. Scan Switch Estes interruptores, se nós acendermos os cinco interruptores, nós depois abrimos o portal, ou seja, enquanto que no Dynaman nós tínhamos que comer os pontos todos para entrar num portal, para ir para a próxima mesa, não é? Aqui não. Aqui para nós conseguirmos passar para a próxima fase do jogo, ou na fase 2 do jogo, que só tem duas fases, vá lá, temos que ligar os cinco interruptores. E eu explico já depois como é que isso se faz, mas o som do interruptor já sabem que é este aqui. Scan Switch Quando estamos a escanalizar, é este som que dá. Positron Este Positron é um eletrón igual, só que dá mais pontos. Wormhole Aqui o buraco das nossas minhocas, vá lá, que são os... onde nós caímos e perdemos bola. Wormhole Discharged Este barulho aqui é quando nós, digamos, energizarmos, é quando nós batemos contra um capacitador e ele desativa-se um tempo e nós ganhámos a energia. É ele, digamos, o capacitador a perder energia e nós a ganhámos-la. É este som que faz. Discharged Scan Capacitor Este som aqui é quando no scanner nós encontramos um capacitador. É o tal sítio para nós nos energizarmos. Vá lá. Catch Coil Este som é quando nós apanhámos uma bobina ou uma coil, como queiram chamar. Scan Coil Este som é quando nós estamos no nosso scanner, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, e encontramos uma bobina para ser apanhada. É este som põe. Scan Coil Muito similar, é igual, não é similar, é igual ao Dynaman original. That's the record player's speed switch. Este é o... A velocidade de speed switch. Eu nunca reparei nenhum... Eu acho que isto aqui até está errado. Sinceramente, isto aqui é da mesa a seguir. Não é desta aqui. Talvez tenha também lá um... Um modificador de voz, mas nesta mesa nunca encontrei. Negatron Este é o Negatron. Este faz com que uma pessoa se movimente mais rápido na mesa. Digamos, dá velocidade à bola. Tem continuação. Procure a próxima parte.